Dom Virgílio Rousseau Serrani Sir, Atuhamriki Adalan, Rousseau Simo Benção, Rousseau Papa Francisco. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana de Lí, Dom Virgílio Cardial do Carmo da Silva, Esteve Rousseau Saranis Sir Roto, Atuhamriki Rousseau Siraneve Papa Francisco Liu, Rousseau Simo Benção, Tamba Visita Papa Francisco Nyen, Hanessan Graça-Ide Rousseau Maroma. Rousseau Simo Benção, Rousseau Comissão Organizadora, Loro Hamuto com o presidente da autoridade, não é mais autoridade do posto Sira e de Linenian, Rousseau Simo Benção, Rousseau Bahia Público, Saranis Sir, Belhaten, Rousseau, Rousseau, Atuhamriki Adalan, Agora, a logística é a banderinha, bandera que sejam na RDTL Nyen, na Vatikana Nyen, na Logo Nascente, bandera que sejam na Estudante Sir Roto de Lilaran, Atuhamrika Papa Liu, dia 9, dia 10, dia 10, dia 9, e o último dia de infância de Fila Fali, e quando a gente chama de desculpa, a gente fala cispa de cor colegria, justasnational, depois que ele fala gonacoi, cinco Fran tatuano petroski, a gente fala sejam na empresa, mas a gente fala do Cet a gente fala que ela Latam sejam na Catedral, para a gente lá em Interposta, na Catedral, Então, a gente vai cumprimentar a nossa fila, a gente vai fazer a bênção, mas a gente vai cumprir tudo. Equipo cobertura, Giamen.